Vocês assistiram o último capítulo de Travessia? O que vocês acham que vai acontecer com Chiara após o beijo com Ari? Será que ela vai se apaixonar por Ari? Deixe sua opinião, e vamos para o resumo de hoje. Após o beijo que deu em Chiara na reunião, Ari fica pensativo e se sente culpado pelo beijo. Tininha, Camila Rocha, é a melhor amiga de Brisa no Maranhão. Sabe ser ombro amigo e encorajar a amiga na medida certa. Ela faz isso desde quando as duas eram crianças, então ela aconselha Brisa, que não deveria dar tanto dinheiro para Ari. Moretti orienta Otto, para que depois que ele terminar o trabalho, vá para outro estado sem deixar nenhum rastro. Enquanto isso Brisa avisa a Tininha que irá ao rio buscar Ari. Já que ele não volta, eu vou lá buscar ele. Guerra começa a desconfiar de que Stênio esteja mancomunado com Moretti e fica com o pé atrás. Brisa indo para o rio, e sem conhecer muito do lugar, pede por favor para Creuza convencer Elô sua patroa, de se hospedar em sua casa enquanto estiver no rio. Se Dália em conversa com Talita falam, eu acho que a Chiara está interessada neste rapaz, se referindo a Ari. Moretti está muito ansioso, e avisa Otto que está indo com urgência para o rio, e que pedirá a Stênio que seja seu advogado no Brasil. Infelizmente o inevitável acontece, pessoas tentam linchar Brisa, ao supostamente reconhecê-la como a sequestradora de crianças, registrada no vídeo falso que Rudá postou na internet. E trazemos em primeira mão para vocês, um babado que vai acontecer nos próximos capítulos, Ari e Chiara terão uma noite de amor, após trocarem beijos, o maranhense se verá cada vez mais atraído pela filha de guerra seu grande rival. O que começa com um flerte vai acabar na cama. Isso mesmo, depois de fazerem uma viagem juntos, os pombinhos vão ter uma noite de amor. Você está gostando da novela? Deixe o seu comentário, e nos vemos no próximo capítulo.